O clima tá gostoso, tá demais, samba de crioulo chegando na paz. Mas é que o clima tá gostoso, tá demais, samba de crioulo chegando na paz. Se quiser sambar pode vir, mas se quiser chegar é aqui. Tem cerveja gelada, morena danada, meu parrote já vai começar. A palminha da mão pra firmar, só quero ver o meu samba esquentar. Tem gente bonita, a galera no clima e a paz em primeiro lugar. Pra gente ser feliz, a paz é a imperatriz. Na felicidade do povo, o amor vai ter que reinar. Os povos a se abraçar. Respeita o direito do outro, pra gente ser feliz. A paz é a imperatriz. Na felicidade do povo, o amor vai ter que reinar. Os povos a se abraçar. Respeita o direito do outro. O clima tá gostoso, tá demais, samba de crioulo chegando na paz. Mas é que o clima tá gostoso, tá demais, samba de crioulo chegando na paz. Se quiser sambar, pode vir, se quiser chegar é aqui. Tem cerveja gelada, morena danada, o parrote já vai começar. A palminha da mão pra firmar, só quero ver o meu samba esquentar. Tem gente bonita, a galera no clima e a paz em primeiro lugar. Pra gente ser feliz, a paz é a imperatriz. Pra felicidade do povo, o amor vai ter que reinar. Os povos a se abraçar. Respeita o direito do outro, pra gente ser feliz. A paz é a imperatriz. Pra felicidade do povo, o amor vai ter que reinar. Os povos a se abraçar. Respeita o direito do outro, É que o clima tá gostoso, tá demais, samba de crioulo chegando na paz. Mas é que o clima tá gostoso, tá demais, samba de crioulo chegando na paz. O clima tá gostoso, tá demais, samba de crioulo chegando na paz. O clima tá gostoso, tá demais, samba de crioulo chegando na paz. Samba de crioulo é um modo. Vem com essa pititinga. 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 Chegou a pititinga. No porto chegou a pititinga do povo, olha a pititinga chegou, chegou a pititinga no porto, chegou a pititinga do povo, olha a pititinga chegou. Ela apareceu de novo, pititinga, ela que alegra o povo, ela ficou cara moço, pititinga, ela apareceu de novo, pititinga, ela que alegra o povo, pititinga, ela ficou cara moço, pititinga. Pititinga, olha a pititinga chegou, chegou a pititinga, olha a pititinga chegou. Battbound Chegou a pititinga, olha a pititinga, olha a pititinga. No porto, chegou a pititinha do povo, olha a pititinha, chegou, chegou a pititinha no porto, chegou a pititinha do povo, olha a pititinha, chegou, ela apareceu de novo, pititinha, ela que alegra o povo, pititinha, ela ficou cara moço, pititinha, ela apareceu de novo, pititinha, ela que alegra o povo, pititinha, ela ficou cara moço, pititinha, olha a pititinha, chegou, chegou a pititinha, olha a pititinha, chegou, quem é da antiga sabe da antiga, pesca da pititinha, titi, vem meu velho, Vamos encerrar aqui, 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 fechar aqui, Vem, titi, hein? Olha a pititinha! É sucesso! Lorena Martins Nayane Santos Bom dia, boa tarde, boa noite, olha o peixe, olha a pititinha, Ivânia do Paulo Rádio Web, olha a pititinha, obrigado meu Deus! Há um medo de volume, há um medo de volume Vem com essa pititinha! Olá, boa tarde, boa noite, bom dia! Estamos juntos mais uma vez através do www.olapotitinga.com.br Para você que está ligado com a gente, neste sábado, hoje é sábado, hoje é dia 26 de junho, um dia depois da nossa data especial, vamos chegando aqui para você nessa tarde de sábado, lembrando que o programa, a gente não teve programa nem na quinta e nem na sexta, por conta do feriado, deu uma folguinha, mas hoje estou aqui de volta, juntos e misturados, lembrando que o programa hoje vai ser um pouco menor, mais curto, porque teremos hoje transmissão esportiva aqui na nossa TV e rádio Web da Pititinha. É isso mesmo, é você que está assistindo a gente no nosso canal do YouTube, boa tarde, boa noite, bom dia! Para você que está assistindo a gente, acompanhando a gente através do nosso site, www.olapotitinga.com.br É com muito prazer, com muita alegria, né, que recebo e tenho a honra de ter aí você do outro lado, com certeza, nos prestigiando e nos dando essa força. Muito obrigado mesmo pela sua companhia, sua audiência em todos os cantos do planeta, em qualquer canto do Brasil, em qualquer canto da nossa Bahia, em especial, em qualquer parte do Recunca. Quero mandar um abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje. Você que hoje comemora mais um ano de vida, receba um abraço especial, claro, à distância, seguindo todas as recomendações, mas com a energia, né, aqui do seu amigo Ivanildo Paulo e de toda a equipe da TV e rádio Web da Pititinha. Quero mandar um abraço muito especial a todos os nossos 135 integrantes do nosso querido Clube do Ouvinte. A família está crescendo, cada dia mais vai crescendo. Eu agradeço, quero parabenizar os ganhadores já, né, do balaio. Lembrando que tem mais um, só um balaiozinho. Está faltando só um balaio, vou até botar aqui, é o último, até amarelo. Amarelo, os três já fizeram a festa aí, os nossos três integrantes do Clube do Ouvinte que ganharam o balaio aqui, para você que está assistindo pelo canal do YouTube, esse é o último, tá? E o sorteio dele está programado para a próxima tinta-feira, dia 1º. Então, primeiro dia de junho será o dia que a gente vai sortear esse último balaio aí, é o balaio junino, ou seja, eu peguei um balaio e dividi em quatro. Então, especial, parabéns a Edilene, parabéns o Bimba do Coco, parabéns o Clécio, que já ganharam. Então, tem mais um aqui. Então, para você que está em dia, você que está rigorosamente em dia com a gente, a gente agradece desde já. Você que também já é pano anual, porque muita gente é pano anual, e fortalece isso com a gente, tá certo? Então, muito obrigado mesmo pela sua colaboração, porque você ajuda tudo isso aqui a funcionar, viu? É você que está aí do outro lado. Quero mandar um abraço e desejar uma boa tarde a todos que estão ouvindo através da Franca Publicidade, ou do Estúdio Cap, em Capelo Sul. Também muito obrigado pela audiência, pela conexão. Estamos já juntos nessa finalzinho, né? Estamos aí às vésperas do encerramento, ou seja, ainda tem mais um final de semana, ou seja, o último final de semana desse mês. Então, finalzinho do mês já, né? Então, estamos ainda no clima, cidade movimentadíssima. Hoje, né? Parecia... Hoje, para você achar uma vaga, estava complicado, né? Teve gente que esteve estacionado lá no Tororó, porque teve muitos carros na manhã de hoje, muitos veículos. Agora já diminuiu. Agora, à tarde, já passei pela rua, já vi uma queda menor aí de pessoas, um movimento muito grande, como a gente esperava, que viesse e veio muita gente para a Cachoeira. Ainda tem muita gente na cidade, por conta de ter esticado aí o feriadão, o feriadão de São João. Tanto é que o governador até decidiu, voltou atrás, né? Estava marcado para a próxima segunda-feira suspender, ou seja, né? Dar a liberação aí para o transporte intermunicipal. Ele antecipou hoje, já hoje já tem um ônibus circulando para tentar dar vazão aí a essas pessoas que desceram para o interior e não ficar aquele acúmulo na próxima segunda-feira, como a gente espera que possa acontecer, né? Então, essa é a informação aqui que a gente vai levar para vocês. Lembra que, como disse, o programa hoje é um curto, mas curto porque temos jogo hoje, temos Vitória e Londrina, jogando daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro da Série B, transmissão da equipe da Petitinga, Antônio Morumbi, Carlos França e Adriano Rivera vão estar fortalecendo aí essa transmissão aqui direto dos estúdios, do estúdio lá, né? Do estúdio em homenagem à minha mãe, a dona Ana. Então, daqui a pouquinho, deixa eu só confirmar aqui o jogo, né? Eu falei aqui Londrina, mas eu acredito que seja Londrina mesmo, porque eu tinha visto aqui em algum lugar, né? Então, assim, para você ver como eu estou bem interagindo aí com a isso, Londrina. Vitória e Londrina, narração do Antônio Morumbi, reportagem do Adriano Rivera e comentários do Carlos França serão aí hoje, né? Esse jogo que vai ser transmitido a partir das 18 horas, né? A rodada direto do estádio Manuel Barradas, transmissão aí da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, daqui a pouquinho, a gente vai estar nesse clima já conectado, temos aí o Momento Mariano, depois entra aí já com esse clima aí de futebol aqui, tá? Esse programa, além do oferecimento do Clube do Ouvinte, a gente tem o apoio da Climec, a Clínica Médica da Cidade, o Arraiá do Alequim, né? A Licor e Qualidade, a Farm e Farma Popular, Instituto Falcão de Indoscopia e Cirurgia, a Facecolo, compartilha essa ideia, ao Boticário, produtos mais amados do Brasil, está no Boticário, há também o Sindiferro, Sindicato Ferroviário, Metroviário, Estado da Bahia e Sergipe, há também a Supermercado Pereira, você pode fazer sua feira com qualidade no Supermercado Pereira, a Fátima Delicatesse, onde você encontra todos os produtos que você necessita, você encontra nessa boa qualidade na Fátima Delicatesse, e também a Oral Clean, a Oral Clean, a Clínica Odontológica da Cidade, onde tem para você atendimento e qualidade, é na Clínica Oral Clinic, 10 anos completados, e também, falar um oferecimento do Vale Ouro, Construtura Vale Ouro, parceiro também nosso aqui, na nossa TV e Rádio Web, na Peditinga, tá? Vou trazer agora algumas informações que vamos, ou seja, que coletamos aqui na nossa pititinga.com.br, um fato lamentável foi de uma morte de um garoto de 9 anos, ele acabou morrendo afogado no Rio Paraguaçu, a informação que eu trago para vocês, lá na cidade de Itaberaba, Itaberaba, ele acabou morrendo, provavelmente afogado no Rio Paraguaçu, mas uma morte de um garoto, ou seja, de um jovem garoto aí, que acabou morrendo no Rio Paraguaçu, um garoto de 9 anos, foi encontrado morto, né, no Rio Paraguaçu, no povoado, de volta do Rio, em Itaberaba. A ação dos bombeiros ocorreu na última sexta-feira, dia 25, e a cidade, né, fica na região da Chapada Diamantina. Segundo o corpo de bombeiro, o corpo do menino foi encontrado por margulhadores do grupamento, né, do grupamento de bombeiros, o 13º GBM, Gemar, né, em conjunto com os bombeiros da 11ª GBM Itaberaba. As buscas tinham sido iniciadas na quinta-feira, né, quando a 11ª foi acionada através aí do Centro Integrado de Comunicação. Deu início na noite, né, e foi encerrada ao retornar no início da manhã de sexta-feira. O corpo do garoto, que foi reconhecido por familiares, não mais, né, havia detalhes aí, né, da circunstância da morte. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para fazer aí os procedimentos legais. Então, ele acabou se afogando na última quarta-feira, provavelmente, né, deu início às buscas, mas encontraram hoje o corpo desse garoto, né, o garoto que acabou morrendo lá na cidade de Itaberaba, né, Itaberaba, lá na Chapada Diamantina, né, então, um fato aí lamentável, triste, é muito triste mesmo porque a gente perdeu uma criança, né, especialmente por situações e a gente sabe que é muito comum acidentes, especialmente mortes, né, frequentes por conta de afogamento aqui na cidade, né, nas cidades que tem aí as margens, com as margens do Rio Paraguaçu. Fala o conferencimento também está aqui com a gente na nossa TV e rádio Ébera Petitinga, é o restaurante Maktube, sabor da comida caseira, aberto todos os dias para você, Maktube, restaurante, Maktube, sobremesa. Fala também o conferencimento das farmácias, Nossa Senhora do Rosário, são 29 anos servindo saúde, Apolo do Gás, ligue 75982190308, a loja Alfaiatária Moderno, loja Antipopó, há mais de 60 anos vestindo e mobiliando a sua casa, Pemiranda, procurou, não encontrou, Pemiranda, atende tudo um pouco, Supermercado Super Souza, economia e qualidade, você encontra no Super Souza Supermercado, Casa União Funerária, você pode resgatar o seu chip de qualquer operadora na Casa União Funerária, mandando um abraço aí ao Juvando Pelegrino e a Débora Pelegrino, sempre na nossa audiência e na nossa conexão, amigos ouvintes da Petitinga. E um homem, ele se entregou após ter matado a mulher à frente das crianças, dos seus filhos em Feira de Santana, isso aconteceu no dia 24, ou seja, ele se entregou ontem, mas o fato foi no dia 24. Um homem se apresentou à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a Dean, de Feira de Santana, na noite de sexta-feira, ou seja, ontem, depois de ter matado a ex-mulher a tiros na madrugada de quinta-feira, dia 24. Ele estava acompanhado do advogado e acabou recebendo a voz de prisão. A polícia também havia solicitado o mandado de prisão à justiça. Monisa Carla Barros de Oliveira, de 31 anos, foi baleada pelo ex-marido durante uma briga dentro de casa, na frente dos filhos de 3 e 10 anos. Uma delas, ou seja, um deles, filho do ex-casal, ele ainda foi levado para o hospital Clarecondade, mas não resistiu. Monisa já tinha uma medida protetiva contra o acusado. Infelizmente, mais uma mulher morta em frente aos filhos, demonstrando aí, ou seja, destroçando aí mais uma família, disse a delegada Clécia Vasconcelos, no site Cor da Cidade. No depoimento, o homem disse que havia voltado a viver com Monisa, mas, como a medida protetiva ainda era em vigor, a polícia vai verificar aí a veracidade das informações. Então, um fato aí lamentável, amigos ouvintes da Petitinga, mais uma morte por conta da violência, do abuso, do excesso do homem, achando que é dono da mulher. Essa mulher já tinha feito a medida protetiva, provavelmente, como ele está dizendo, que já tinha voltado o relacionamento, mas a medida protetiva estava ativa e aí a gente ressalta isso. Hoje, a melhor medida que a mulher tem que ter é aprender a se defender. Eu sou a favor que a mulher aprenda alguma forma, alguma coisa para que ela possa se defender, porque se depender do Estado, infelizmente, pode botar medida protetiva, pode fazer Ronda Maria da Penha, o que for. O Estado não dá a segurança à mulher. Por isso que muitas mulheres acabam negligenciando, não indo depois, com medo, com medo mesmo, porque sabe que o Estado não vai proteger. O Estado não tem capacidade de proteger. então isso é uma situação que ainda é muito latente, visível no nosso país. A Lei Maria da Penha, como eu disse, é uma carta tão linda, é um documento tão bonito, é um documento de força de lei, tão maravilhoso, mas falta o principal, a ação, o poder do Estado em proteger a mulher. Então a mulher, quando ela vai à delegacia, primeiro ela tem que cumprir uma barreira, a barreira que é a familiar, às vezes é dentro da própria casa, que impede muitas das mulheres e a delegacia, por vergonha, por questão de status familiares, as pessoas não aceitam, familiares não aceitam que ela vá até a delegacia, a primeira é bem morta, mas não aceita que ela vá à delegacia. Segundo, delegacias despreparadas, na sua maioria profissionais que não estão adequados a essa situação, que tratam a mulher como se fosse a vítima. A mulher chega para poder dar o depoimento, parece que foi ela que cometeu o crime, ela que está fazendo o ato contra o marido. Então dá uma situação dessa, de estar aqui em uma região que é muito comum a violência contra a mulher e não temos até hoje uma delegacia especializada de defesa da mulher. Então o fato que a gente sabe que é uma situação que deixa descancarada a falta de força do Estado, o poder do Estado em proteger a mulher. Então é uma outra questão. E aí, o homem que fez o homicídio, está aí, matou, está vivo, vai ficar preso por um tempo depois, sai e aí é como se nada tivesse acontecido. Não é uma falta que a gente precisa, a gente precisa, claro, ainda de leis. As leis são duras, são suficientes as leis, mas precisamos de aparatos. O Estado tem que montar uma estrutura de transferir essa mulher por um tempo, porque dizem alguns analistas que essa obsessão de matar de um homem dura no máximo dois anos. às vezes é a questão da paixão, alguns especialistas. Então se a mulher ficar no mínimo dois anos, porque o jeito é esse, ela protegida estruturalmente, protegida e o homem tendo um trabalho psicológico sendo feito para ele, um atendimento psicológico para que ele possa tirar isso da cabeça, uma forma é essa. Não é também criminalizar, mas antes de que aconteça o crime ser feito um do Estado, o Estado oferecer serviços para ele, para que ele possa ter essa perda menos traumática. E a mulher ter o aparato, a segurança, uma estrutura, tanto para ela como seus filhos, pelo menos por um tempo até essa situação ficar e haver uma possibilidade de retorno e aí tudo caminhar. Eu acho que assim a gente poderia salvar muitas vidas. Então é uma situação que já começa às vezes no namoro e que acaba sendo ampliada com os relacionamentos. Está certo? Então mais uma morte, mais uma mulher, o homem se entregou, mas não vai dar em nada, basicamente ele vai ficar preso por um tempo, vai ser julgado, mas o pior já foi feito, infelizmente. Falando com o crescimento da loja Ofaiata e a moderna, o lojão do Tio Popó, são mais de 60 anos vestindo e imobiliando a sua casa. O lojão do Tio Popó tem para você atendimento e qualidade. Olha só, ontem tivemos a sessão, a sessão solene na Câmara Municipal de Cachoeira, uma das sessões mais belas, ou seja, a gente parabeniza a Câmara de Vereadores, o Isnaldo e a toda a mesa diretora da Câmara, pela coragem, primeiro pela coragem, eles estão dando aí um exemplo de coragem em levar, mesmo nessa situação pandêmica, a realização desse evento, que é um ato simbólico, simbólico, de grande importância. O 13 de março eu nem levo muito a vigor, se não acontecer, para mim não fez diferença, mas o 25 de junho ele tem um peso tão grande na história, tão grande, tão imponente e no ano passado não foi feito nada, não foi feito nada para poder fortalecer isso. Estávamos sim em uma situação até bem mais complicada, porque a gente não conhecia, mas os números de casos eram menores do que esse ano, em relação ao ano passado, estávamos com um número de casos menores, mas estávamos com casos, não era uma coisa desconhecida, mas no ano passado a negligência, a falta de coragem da Câmara Municipal de Cachoeira em realizar uma sessão, mesmo que fosse virtual, no ano passado não fez nada, nada, mesmo que fosse virtual a sessão para marcar o dia 25. Para mim, quando não acontece o 25 é como se não acontecesse nada no ano, o ano não tivesse a existência, por quê? Porque é a data especial da nossa cidade. Então, no ano passado, claro, passa-se uma coisa, já foi, mas esse ano eu quero parabenizar o presidente Snaldo, eu quero parabenizar a Câmara Municipal de Cachoeira pela coragem, pela coragem, e pela, beleza que foi ontem a sessão da Câmara, com todos os ritos, todos os atos acontecendo dentro dos padrões, respeitando todas as medidas, desde o achamento da bandeira, até mesmo a participação do TEDEL, na Igreja Matriz, a igreja estava praticamente vazia, o pessoal, claro, seguindo todos os ordenamentos lá da igreja, no TEDEL, na Câmara de Vereadores também, a Câmara de Vereadores seguindo também, muito restrito as pessoas que foram, usaram o Salão 2 também, para poder haver as pessoas poderem assistir, e a belíssima explanação oratória do professor Jacó, que deu uma aula ontem, foi maravilhoso ontem, ontem a Gaf foi o vice-governador do Estado, que estava como governador, ontem Cachoeira era a capital, ele estava na capital, então estava assistindo como governador o João Leão, que no primeiro momento quis dar uma aula de história ali, fez umas derrapadas ali, criou umas narrativas que não são reais, pelo menos é o que a gente conhece da história de Cachoeira, não é aquilo ali que ele colocou, mas ele falou de algumas ações que estão sendo feitas pelo Estado, deu alguns exemplos em relação à ação de avanço do Estado, mas é uma presença muito simbólica, o vice-governador na nossa cidade, o governador, como sempre, por mais um ano não comparece na cidade de Cachoeira, ele sobeu em Cachoeira no 13 de março, ou sobeu duas vezes em Cachoeira, desde o seu mandato, não é um evento na Câmara, na frente do Mercado Municipal, na entrega da obra do Mercado Municipal, e uma outra, no ano passado, antes da pandemia, no 13 de março, ele esteve na cidade de Cachoeira para fazer a assinatura de alguns convênios, algumas ações, isso antes da pandemia, mas no 25 de junho ele nunca compareceu à cidade de Cachoeira, nessa data, ele nunca exerceu o papel de governador aqui na cidade, então quando vem João Leão, vem a secretária, ontem a secretária Arani também participou através de um vídeo, através de vídeo, ao vivo, falando, deixando uma mensagem, mas o que marcou ontem foi a oratória do professor Jacob, muito bem estruturada, fez um apelo à questão do cuidado com o arquivo público municipal, e marcando mais um ano, importante, então a gente parabeniza mais uma vez a Câmara de Vereadores, e aí logo depois que teve a sessão, e eu vou estar pegando, nessa semana, vou trazer fala do professor Jacob, vou trazer fala do tenente Valdinei, que também participou, o tiro de guerra participou também ontem desse evento, a Lira, a Mineva e a 25 também participaram de uma forma também reduzida, importante também a participação dessas nossas, nas nossas filarmônicas, a 25, a Lira e a Mineva fizeram parte desse cerimonial, a polícia militar, a guarda municipal também presente, e ontem teve uma, logo depois da sessão, a prefeita de Cachoeira convidou a imprensa e a todos aqueles para fazer lá uma assinatura, ou seja, uma assinatura de alguns convênios, e eu vou passar para vocês agora todo esse momento especial que a prefeita, junto com o secretário municipal de educação, a vice-prefeita e as instituições que foi a FADBA, a Faculdade Adventista, o IFBA, baiano, lá de governador Mangabeira, a UFRB, que também, e a obra de assistência paroquial de Cachoeira, foram, vão ser beneficiadas através desse convênio. Da UEPC, é a abertura da escola, então a ideia deles é reabrir a escola mesmo, não será a creche só, mas a escola vai ser aberta, então o convênio que foi assinado na UEPC foi esse. Já do IFBA, do UFRB e da Faculdade Adventista, a ideia é de fazer estágios, parcerias de estágios com alguns órgãos municipais, tanto a UFRB quanto a FADBA. O IFBA é da apoio, um apoio de transporte para os alunos que ali estudam, que moram em Cachoeira, tem um transporte, pelo menos uma segurança de transporte, então ficou nessa linha. Não foi claro, declarado ali o que era, não sei, mas foi falado de forma superficial pela prefeita, pelo secretário também. Então a gente cobriu esse momento inteiro e a gente vai passar aqui para vocês, na íntegra, amigos ouvintes da Petitinga, como foi esse lançamento que aconteceu ontem aqui na cidade de Cachoeira. Então é importante a gente traçar aí que foi logo depois do ato do 25 de junho, a imprensa foi convidada, a prefeita deu uma confesão coletiva, a gente tem uma entrevista com a prefeita, a gente vai estar passando nessa semana, a gente veio lá para o Iguape, depois a gente conta também o que aconteceu lá no Iguape na tarde de ontem, marcando essa data especial. Falo com o oferecimento da distribuidora de bebidas girassol, da sim.com, a tecnologia se alcance, da farmácia Cachoeira, farmácia do Saldor do Ciro, além também da Casa e Boutique, onde você encontra qualidade de atendimento é na Casa e Boutique aqui em Cachoeira, tá certo? Então vamos à matéria que foi feita pela nossa equipe da TV e Rádio Web Olha a Petitinga, traçando aí a assinatura, como eu disse, dos convênios que foram feitos entre a Prefeitura Municipal de Cachoeira e também as instituições aqui na nossa cidade. Não está vendo não, estamos no cumprimento do nosso dever, estamos reconhecendo a importância da sua instituição de ensino para a vida de muitos cachoeiranos e cachoeiranas que hoje estão como destaque no Brasil afora, frutos do ensino da sua instituição a qual tem o Senhor à frente. Portanto, eu quero aqui deixar os nossos agradecimentos em nome de toda a população cachoeirana. Foram mais de 60 anos educando com inspiração evangélica. Educar a partir dos princípios evangélicos faz muita diferença. vocês, senhores e senhoras são pais, compreendem o que estou dizendo. Tenho a alegria de dar gestão atual renovar esse convênio ao bem de tantas famílias cachoeiranas. Como já foi dito pelo anulho 25 de junho deste ano, a educação é de grande importância para formar cidadãos conscientes que promovam a justiça, a fraternidade e a paz no mundo. E, sobretudo, que promovam excelentes políticos que a nação precisa. Essa é uma vitória que eu creio que devemos alcançar também mediante a oração a súplica ao senhor que nos dê bons políticos. Não estamos negando que haja políticos bons, mas precisamos de mais políticos comprometidos que realmente esqueçam de si mesmos, de seus projetos pessoais e voltem-se ao que é do povo e devolvam ao que é ao povo que é dele. Então, educação é importante. Educar para a liberdade, para a consciência crítica é devolver ao povo o povo mais necessita. A liberdade de ser, de agir, de pensar e de interagir na sociedade para a construção de um mundo melhor, mais justo, fraterno e, sobretudo, menos desigual. Muito obrigado, prefeita. Eu quero aqui, ainda tem tempo, dizer e agradecer ao Padre Hélio pelos primeiros ensinamentos que eu tive na minha vida. Os primeiros passos da minha educação foram dados lá, na Escola Paroquial do Antônio Monteiro. Eu sou fruto dessa escola. Muito obrigada. 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 Muito obrigado. Obrigada. Deixe o primeiro convido agora para assinar o primeiro Luiz Carlos Aquino, coordenador-geral dos Estados Unidos da Faculdade de Meditista na Bahia. Obrigada. 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 Queremos também aqui agradecer os muitos e muitos anos que a faculdade adventista sempre se colocou servindo a população cachoeirana E nós reconhecemos independente de convênio, essa instituição também tem sido muito importante para o desenvolvimento do nosso município Então em nome da gestão, nós estamos agradecendo em nome da população cachoeirana Nós estamos agradecendo a você, a instituição, na sua pessoa aqui presente, por esses anos de luta, de lutas e de conquistas Muito obrigada Aplausos 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 Neste momento, convido a diretora-geral do Rio de Janeiro, tanto de governador Nogueira, Lívia Tossa. Quero também enxergar a satisfação do povo cachoeirano em firmar esta parceria e dizer que pode contar sempre com o nosso município. Eu vencei a luta de muitos alunos que vão para o município, que são oriundos das comunidades rurais, das lutas e por diversas vezes nos procuraram no sindicato para relatar todas essas dificuldades, que muitos desistiam. E outros permaneceram com todas as dificuldades. E quero também aqui anunciar a nossa manifestação de interesse de logo em breve firmarmos a parceria para instalar o curso online aqui em Cachoeira. Então, nós sabemos que vamos contar também com mais essa iniciativa de vocês que está fazendo essa plataforma de ensino para, mesmo que de forma distante, está trazendo conhecimento para a população dos nossos munícipes. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas as mesmas presentes, como já bem que foi falado pela senhora aqui, o poder transformador da educação. Então, a educação, com certeza, ela transforma. E feliz é a comunidade que tem um gestor, uma gestora, competente e corajosa, que se dedica a essa oferta, essa ampliação de uma educação de qualidade para o seu município. E o Fibaiano é uma honra muito grande estar aqui nesse momento, nesse dia, para colaborar com essa ação de ampliação de uma educação pública, gratuita e de qualidade. O Fibaiano, governador Mangabeira, abre as portas para todos os municípios do Recôncavo. Nós temos estudantes de pelo menos nove municípios do Recôncavo e temos, sim, os estudantes de Mangabeira, de Cachoeira, que nós já abraçamos, com grande dificuldade por questão de transporte, que é esse diálogo que a gente vai tendo. Hoje, essa abertura de diálogo com a Prefeitura, que nos dá uma satisfação muito grande de sabermos que o Fibaiano pode e terá as portas abertas aqui por esse município. Então, estamos, sim, à disposição, com grande satisfação e traremos o polo EAD do Fibaiano, então, governador Mangabeira, para atuar aqui, no município de Cachoeira, ampliando a possibilidade de oferta de cursos para todos os cidadãos cachoeirais. Cachoeirais. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Só que é uma engenharia na perspectiva de sustentabilidade. Não é um centro que se foca em engenharia de suas perspectivas. Ainda diz, alternativa, uma perspectiva da sustentabilidade. Então, eu disse isso, professores, para a decisão aberta, é todo o nosso interesse, inclusive, de ampliar o escopo dessa nossa formação. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Obrigado. Neste momento, eu convir passo a palavra também ao secretário de Educação, Roberto Franco, que vai contoar brevemente aqui sobre a informação deste ato, as coisas também que já foram anunciadas para a educação no município. Saudando a todos os vereadores, a todos os secretários, os colegas aqui presentes, saudar a prefeita, a Eliana, a vice-prefeita, a Cristina, aos representantes das entidades, hoje convenhadas com a gestão municipal, ao padrão, ao padrão, ao presidente da UFMB e da FACMA, também do IFA. Perfeito, primeiro de agradecer a confiança, né? E a honra de estar fazendo parte dessa equipe, dizer que... testemunhar o seu emprego com a educação, e isso é diariamente, diariamente estamos conversando sobre uma educação de excelência, porque essa é a palavra que o município usa, para qualificar, para iniciativar a educação de sequência para o município. Então, estou aqui na sua equipe, com esse empenho, mas também com essa motivação, porque é o perfil do gestor, como o seu perfil, que move todos os seus auxiliares e motiva todos os seus auxiliares. E esse compromisso que é reafirmado todo dia, ele boa na sua equipe, saudar aqui o professor Jacó, nosso diretor de ensino, e é dessa equipe que eu estou falando, né? Do professor Jacó, de toda a equipe da Secretaria de Educação, que faz eles realmente o trabalho em equipe, como é o seu desejo. E com certeza vamos ter um cachoeira, a partir dessas parcerias todas importantes, porque também, com a frase sua, você repete bastante, ninguém faz nada sozinho, então o município muda esse viés de parcerias que estávam um pouco esquecidos, as boas parcerias, as parcerias que trazem resultado para a comunidade. Então, eu queria agradecer pelo empenho, eu queria agradecer até a irmã, da minha equipe, dos outros secretários, e até da população, porque se a gente tem uma perfeita com esse perfil, nós não temos dúvidas que faremos um bom trabalho na educação do município. Muito obrigado. 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 PITITIGA PITITIGA Vinha com essa PITITIGA! E aí a fala, como vocês observaram, a fala do secretário de Educação, falando desse convênio, a prefeita também falando desse importante convênio que foi assinado com essas instituições, a OPC, o IFBA, o FRB e também a Faculdade de Ventista, os três que receberam essa participação ontem em uma das ações da Prefeitura Municipal da Cachoeira. Daqui a pouco a gente vai comentar com a inauguração que aconteceu ontem em São Férias, que a aliança, ou seja, fechou a aliança aí entre a prefeitura, a prefeita de Cachoeira e o vereador Mag, né? O vereador Mag, que agora praticamente já está na base da prefeita, pelo menos ontem foi muito claro essa situação, essa questão lá na comunidade do Iguape. E eu tive a informação de que mais dois vereadores também já estão na base. Mas dois vereadores já fazem parte da base hoje. Então hoje a prefeita conta com oito vereadores na sua base, na Câmara Municipal de Cachoeira. Está pleteando mais dois, está pleteando mais dois, estão em conversa com mais dois vereadores, para tentar chegar aí a 11 vereadores da base. é a ideia aí, a prefeita, em captar esse apoio maciço na Câmara de Vereadores e ter a maioria na Câmara de Vereadores, está certo? Então ontem a gente sinalizou também uma aproximação bem democrática ao presidente da Câmara, que esteve tanto presente lá no Iguape também, foi ao Iguape, a comitiva da prefeita, participou lá da inauguração da Praça São Félix, e também participou da requalificação, da sala de estabilização, denomina UPA, mas não é UPA, é uma sala de estabilização, que não recebe apoio do governo federal, é recursos próprios no município, e ontem aconteceu a requalificação. A prefeita fez mais a requalificação por conta da praça, para não ficar lembrando, aí fez a requalificação em tempo recorde, quem recebeu parabéns para o secretário de obra, para a rapidez, uma entrega da requalificação lá do espaço na comunidade de Santiago do Iguape, tá? Então daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre essa visita que a Petitinga esteve no Iguape ontem, falando das ações da prefeita de Cachoeira, tá? Fala o oferecimento da Pemiranda, procurando o encontro, o Pemiranda tem de tudo um pouco, Santa Casa de Misericórdia de São Félix, é o Porto Seguro do Recôncavo, lembrando que hoje tem sorteio do Clube do Ouvinte, quero mandar um abraço para o ganhador do Vale Ouro, né? Recebi aqui, o sorteio aconteceu na última quarta-feira, mas chegou hoje para mim aqui o ganhador do Vale Ouro, que foi a Vera Lúcia Carvalho dos Santos, ela que é moradora do povoado da Pinguela, foi ganhadora aí do Vale Ouro, comprando R$50, concorreu a R$50 em compras, a partir de R$50 você concorre a R$50, e o Vale Ouro premia aí aos seus queridos colaboradores e clientes que ajudam o projeto Vale Ouro, amigos ouvintes da Petitinga, tá? Então é importante aí a gente ressaltar. Mandando um abraço aí, falando o oferecimento do Mercadinho Superpreço, Mercadinho nosso amigo Léo, a Casa Gotichal, Construir e Reformar na Casa Gotichal, nem a Magazine, nem a Papelaria, nem a Cosméticos, tudo em um só lugar, Clínica Climod, Clínica Médica com várias especialidades, a Clínica de Dr. Evandro Pereira Gomes, amigos ouvintes. A gente teve nesse final de semana, ou seja, antes mesmo do final de semana, esse feriadão, dois acidentes aqui em nossa cidade, dois acidentes aconteceram aqui na nossa cidade. Um deles, na última quarta-feira, na última segunda-feira, que aconteceu esse acidente, na estrada, na Curva de Mamá, mais conhecida, a Curva de Mamá, e que acabou tirando a vida de um jovem cachoeirano, acabou morrendo. Ele morreu num dia, num acidente não, dois dias depois, ele veio a óbito, estava internado, e veio a óbito por conta desse acidente aí. E ontem, aconteceu também um outro acidente. Eu não tenho informações, das pessoas, mas eu tenho imagem que eu vou passar aqui para vocês, caríssimos ouvintes, da TV e Rádio Web, da Petitinga, desse acidente que aconteceu no dia de ontem, ali na região, o pessoal chama ali de, na subida, perto da oficina, daquela oficina de carros, que tem ali, a gente saindo aqui, da cidade, e aí aconteceu o acidente na BA 420, um acidente, por volta de um tempo. E aí a imagem, deixa eu tentar colocar em uma imagem, que a gente possa ter uma visão melhor, desse acidente, que aconteceu ontem, aqui na cidade de Cachoeira. Está aí a imagem, para quem está assistindo, que está vendo, a BA 420, vou tentar colocar, um pouquinho mais, essa imagem, colocar aqui mais no centro, para ver se a gente tem a imagem agora, se for a imagem melhor. Para quem está assistindo pelo canal do YouTube, pela nossa TV, estou ouvindo dois veículos, dois veículos, envolvendo, nesse acidente, ontem, não sabemos de pessoas, de feridos, que as pessoas teriam, presença de veículos, a polícia militar, fazendo ali, um parado, um apoio, e a retirada, do veículo, logo na descida, logo na descida, os veículos acabaram, perdendo o controle, um deles, bateu no ar de reio, e, dois veículos, dois veículos, acabaram aí, se envolvendo, em um acidente, ontem, ali nas margens, da Pia Pacense, agora você vê, as imagens, do carro, da polícia, um dos veículos, uma tentativa, de ultrapassagem, um local, nem um pouco adequado, para essa ultrapassagem, foi o que aconteceu aí, possivelmente, teria, levado a esse acidente, amigos, amigos ouvintes, da Petitinca, tá? Lembro a vocês, que hoje o programa nosso, vai ter uma duração, um pouco menor, em relação aos outros programas, por conta, do jogo, hoje temos jogo, né? Num jogo, onde vai ter um programa, um pouco mais curto, o momento, Mariano, também vai ser mais cedo, e você que acompanha aí, através da nossa TV e Rádio Web, olha a Petitinca, tá certo? Então, eu trago agora aqui, uma informação, é sobre a, hoje vai ter lançamento, né? Hoje, ou seja, nesse, hoje não, amanhã, dia 27, né? Amanhã, dia 27, tem lançamento, é o lançamento, do primeiro CD, da, do samba, é, do samba, semente do samba, samba de roda, semente do samba, nosso querido, o Nau Nego Bom, né? Concedeu a entrevista, TV e Rádio Web, da Petitinca, e a gente vai falar um pouquinho, desse lançamento, que acontece, nesse domingo, dia 27. Petitinca, trazendo informações, para vocês, direto da Jura, da Cidade de Cachoeira, nesta terça-feira, para vocês, que estão nos acompanhando, falando aqui, direto, da Secretaria de Promoção, Igualdade Racial, o nosso querido, né? O secretário, o Nau Nego Bom, como é conhecido, mas ele hoje, vai estar falando, sobre um outro assunto, isso vai falar, sobre o Grupo Cultural Semente do Samba, que vai estar lançando, o seu primeiro CD, vai acontecer, nesse mês de junho, e ele vai estar explicando, para a gente, um pouquinho, sobre esse grupo, falando também, sobre a organização, desse primeiro CD, que será lançado, neste mês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nayane, onde o Paulo, é um prazer imenso, mais uma vez, nessa emissora de rádio, e rádio, TV, né? Me sinto muito feliz, nesse momento, tão especial, de a gente falar, de um grupo cultural, Semente do Samba, que é nascido aqui, na nossa cidade, muita expectativa, o povo cachoeirano, o Brasil e o mundo, vai estar na expectativa, desse trabalho maravilhoso, que nós estamos, desenvolvendo aqui, no nosso município. Com certeza, como é, explicando para a gente, falando um pouquinho, sobre o grupo, Semente do Samba, há quanto tempo existe, como é que afeta esse trabalho, com esse grupo? O grupo Semente do Samba, é, na realidade, se a gente for botar, nas canetas, já tem mais de 15 anos, mas desde 2013, né? Que nós já vem, já fazendo as apresentações, né? Nós começamos, uma parte lá, no Tabuleiro da Vitória, onde a gente tinha, alguns camaradas da gente lá, e, vamos lá fazer esse samba lá, pela primeira vez, aí nós fomos lá, no Tabuleiro, e aí, nós, graças a Deus, desenvolvemos esse projeto, lá também, no Tabuleiro, quando a gente veio, fazendo a nossa atividade, que vem passando, também de pai, de mãe, de filho, que meu pai era do samba de roda, filho de Nagogo, depois meu pai era samba de roda, filho da Bahá, depois meu pai, samba de roda, filho do Caquene, minha mãe, dançarina do samba de roda, Dona Dalva, inclusive, manda até um abraço, a Dona Dalva, galera do samba de roda, né? E uma história que a gente, não deixou morrer a tradição, perdi a minha mãe, né? Depois perdi meu pai, e a gente, meu pai tinha deixado, alguns instrumentos, algumas marcas dele, dedicadas, e onde a gente veio pegando algumas coisas dele, a gente veio fazendo aqueles grupos de fundo de quintal, né? Um batia panela, uma tampa de panela, outro batia no balde, e aí a gente começamos, né? Aí eu, como um do líder lá da família, aí eu vim fazendo bingo, fazendo riff, inclusive até o Mactube, com o Ibonildo, com o comercial Caquene, todos os moradores lá do bairro do Caquene, e foi gostando da nossa criatividade, e aí nós começamos a comprar alguns instrumentos, né? Através de riff, como eu falei aqui agora, bingo, nós começamos a comprar alguns instrumentos, pra gente estar desenvolvendo esse trabalho. Aí nós pegamos, a maior parte dos jovens também do Caquene, e da levada, nós botamos pra gente ensinar os instrumentos, nós temos dois irmãos, são um dos maestros, o Bida e o Budião, que faz uma grande parte também do grupo, são um dos fundadores também do grupo Cultural Sementes do Samba, e nós estamos aí na plataforma digital, vai estar no Instagram, Facebook, canal do YouTube, nesse dia 27, esse domingo agora, uma expectativa tão grande, e desde já, agradecer a todos vocês que participaram, dessa live aí, pra gente estar divulgando esse trabalho maravilhoso. Como você mesmo disse, um dos objetivos desse grupo, é unir a juventude a essa tradição, por isso vem fazer esse trabalho, convidando jovens, a da criança também a participar desse grupo. Nós, assim, nós devemos com essa juventude, inclusive, totalmente só o Samba de Roda, porque vocês sabem, o Samba de Roda, as quadrilhas unidas, nossas brincadeiras, que nós sempre vem trazendo no Caquene, e isso criou, vem criando essas coisas, inclusive, vem até na entrevista, no rádio João de Dom, falando sobre até, do Rio do Caquene, do Beiro dos Homens, daquelas histórias que nós tínhamos ali, que era tão importante. Então, nós temos que cativar essas coisas, pegar essa juventude. Hoje, a gente ouve de algumas pessoas, fala assim, ah, falando de tal, não tem mais gente não, tem 12 anos, não tem mais gente não. Gente, nós temos que acabar com isso, é uma oportunidade que está aí, vamos se unir, vamos pegar as pessoas, que tem grupo aqui do nosso município, é conversar, elaborar projeto, fazer a facilidade, e a gente conseguir resgatar essas crianças, não jogar para trás, vamos buscar, nós temos tudo, tudo aqui de boa, na nossa cidade, nós temos que poder mover essas crianças aqui do nosso município. Como a gente fala assim, se uma criança trabalhar, é abuso de poder, como é que fala, de criança, de trabalho. Então, hoje, uma criança na oficina, está aprendendo alguma coisa, entendeu? Uma criança em uma escola de samba de roda, em uma escola de camambrel, está aprendendo alguma coisa, é melhor do que está na rua. Hoje, a gente tem ali, Juarez no Caquende, um exemplo, Juarez e Ivan, nós temos Parrú, já fiz, nós temos Guiga, então, assim é o seguinte, hoje não pode ter um jovem lá, por causa do conselho que está lá, que eu acho que tem que ser mais revisto, eu sei que é errado, ou se der aprender do trabalho, se fosse forar as crianças, é errado, entendeu? Mas tem trabalho que tem condição, durante 12 anos, está fazendo, está mantendo, está aprendendo, não é à toa que hoje eu sou encarregado de carpinteiro, fui ajudante, depois carpinteiro, depois cabo de turma, de cabo de turma eu sou encarregado, e hoje estou secretário, e vamos para frente, quem sabe daqui até lá ser um mestre de obra, né? Então, isso aí vem da nossa juventude, se a gente tiver alguém que olhe pela nossa juventude, nós vamos ter tudo pela frente, inclusive, uns projetos que já está prontos, a irmão, que fala sobre a creche musical, né? É um espaço cultural, que as crianças vêm aprender a tocar um cavaquinho, um violão, um pandeiro, né? Aprender o toque de um apunilê, ser um carpinteiro, ser um soldador, ser um chapista, então, tudo isso é importante, porque nós estamos perdendo cada dia que se passa a nossa classe aqui do nosso município. Com certeza. Como é que foi para fazer toda essa preparação? Como é que foi o grupo, né? Para estar se reunindo, para estar fazendo esses ensaios nesse momento de pandemia? Esse momento de pandemia, lógico, nós estávamos, da pandemia, nós estávamos, passou por um momento difícil, né? Nós, para manter o grupo, porque, assim, na realidade, nós não, nós, aqui de Cachoeira, não vivemos da musa, na realidade, não estamos vivendo da musa, porque nós não temos recursos, não estamos tocando, todo mundo sabe que é o momento da pandemia, mas, assim, nós acharíamos que o governo do Estado, o governo federal, o governo municipal, que tinha que ter um olhar diferente para os músicos de Cachoeira, os artistas de Cachoeira, que alguns, inclusive, aqui na Secretaria, até reclamaram, né? Sobre algumas ações, né? Da cultura. Mas, assim, nós, em si, conseguimos ensaiar, né? Com toda a cautela, com todos os prosseguimentos, né? Nós tem um espaço lá na varanda da casa da minha irmã, onde ela cedeu para a gente estar fazendo esses ensaios, né? Para a gente preparando para essa live, né? E a maior parte também da gente, a gente junto com uma orquestra aqui da Orquestra Regra do Flávio, onde a gente está fazendo esse trabalho maravilhoso, peço a população de Cachoeira, que tira um dia também, que não vai muita gente para dar aglomeração, mas que vai visitar um estúdio, né? O Estúdio Orte, que é um estúdio muito importante para a nossa cidade, e onde estava merecendo esse estúdio, e a gente está saindo daqui para ir para Salvador, São Tontão e Jesus, outro lugar em diante, para a gente fazer a gravação. Hoje nós estamos fazendo essa gravação aqui no nosso município de Cachoeira. Com certeza, né? E o que as pessoas podem esperar desse repertório de samba que está vindo aí no dia 27? Nesse repertório, nós temos a teoria, a maioria das músicas são tudo nossas, né? São as músicas criadas da gente mesmo, uma parte que foi criada montada de minha mãe, de minha tia, dona Antônia, que é a vizinha, né? Nós gravamos uma música do final de The Down, que é o Amor de Mamãe, né? E a expectativa é o CD que está maravilhoso, entendeu? Logo, logo aí, dia 27, já vai estar nas plataformas digitais para a gente estar divulgando esse trabalho maravilhoso. Vamos ver, tem até a música para a pequena Dandara, que é a mascotinha do meio do grupo, né? Ah, sim, tem a Dandara, que é a mascote da Sarina, tem a Dandara, tem Nara também, né? Que é a menina que faz parte. E nós não vamos poder levar ela para a live porque do problema da pandemia é que os passos também não agradam para estar levando todas as pessoas, entendeu? Mas logo, logo, assim que passar essa pandemia, nós já estarmos aí na praça com essa galera fazendo boas apresentações. Com certeza. Está aí um pouquinho das informações para você sobre essa live, né? O lançamento do primeiro CD do Semente do Samba. Agradeço, Nalnego Bom, pelas palavras aqui com a gente. E fique à vontade para as suas considerações finais e convidar mais uma vez as pessoas para estarem acompanhando essa live. Eu queria agradecer a Ivonido mais uma vez, a você, Nayane, e a população de Cachoeira, né? Pelas oportunidades de receber, eu fiz uma lista pedindo ajuda onde eu consegui ali água mineral, já consegui salgados, entendeu? Esse evento é refrigerante, né? E daqui a pouco para encerrar essa entrevista aqui, eu queria dizer aos comerciantes de Cachoeira que muito obrigado mesmo de coração, né? E agradeço àqueles também que não pôde colaborar, mas, mesmo assim, agradeço de coração. Muito obrigado. Está aí, trazendo informação para vocês, falando com o oferecimento da pousada do Convento do Carmo, Nayane Santos para TV e Rádio Web. Olha, pititinho. A nossa querida Nayane Santos conversando com o nosso querido Nalnego Bom. Um abraço, Nalnego Bom, e amanhã tem lançamento aí do Samba de Roda, o CD do Samba de Roda, né? Semente do Samba, né? Amanhã às 19 horas, Ou seja, às 18 horas, né? No canal do Facebook, no Instagram, né? Do Samba de Roda, né? Semente do Samba. Aqui eu mando um abraço a toda a comunidade do Caquende, né? Para todos aqueles que fazem parte desse projeto, né? Interessante e maravilhoso aí que o Caquende desenvolve, amigos ouvintes da Pititinga, Através do Semente do Samba, o nosso Nalnego Bom, um cara sempre envolvido com muita coisa, né? Culturalmente, quadrilha, né? Junina, samba de Roda, faz bingos, né? Beneficientes, ações aí importantes para aqueles que, principalmente para os jovens, garotos aí, né? Então, é um ápice, a questão do lançamento do CD, primeiro CD, e importante também para que fortaleça, né? A cultura através, né? Dessa lei, a Lei Alde Blanc, que veio beneficiar, né? Falando do Lei Alde Blanc, agora há pouco, né? Aconteceu, vai acontecer ainda, na comunidade do Alto do Cucu e de Caboclo, o lançamento, Ou seja, o painel que foi feito lá, né? Ferreiro, nosso querido amigo, né? Pai Pedrinho, participou também desse edital e fizeram um painel, painel no muro lá, usaram no muro lá, fizeram um painel, esse painel vai ser lançado, ou seja, está sendo mostrado ao mundo hoje, nesse momento lá, na comunidade do Cucu e de Caboclo. Então, abraço aí para o nosso amigo Nau e a todos aqueles que estão ligados com a gente, né? Ligados com a nossa TV e rádio e beira-pruditinga. Eu falei agora há pouco sobre o transporte intermunicipal. O transporte intermunicipal volta a funcionar com 70% da capacidade nesse sábado. O transporte coletivo, intermunicipal, rodoviário e hidroviário voltaram a funcionar nesse sábado, né? Desde as 5 horas da manhã, segundo o governo, a circular na saída e chegada de transportes estavam suspensos desde o dia 28, até o dia 28. Mas o governo, o órgão decidiu antecipar o funcionamento. De acordo com o governo da Bahia, é para evitar aglomeração e ocupação a ser limitada a 70% da capacidade dos transportes até o dia 4 de julho. Não será também permitida a disponibilização de transportes extras, né? À medida que, publicada no Diário Oficial nesse sábado, dia 26, vale para qualquer transporte coletivo, intermunicipal, rodoviário, nas modalidades regular, fletamento, complementar, alternativo, vans, assim como ferro e botes, catamarãs, lanchinhas e balsas, né? A Internacional Travessia de Salvador, a administradora do Ferro Boat, informou que o serviço voltou a funcionar, né? Nesse sábado, dia 26, das 5 e vai até as 21 horas. Então, o governador resolveu, né? Em decisão, fazer aí a antecipação. Claro, prevendo que, evitando a aglomeração, né? Provavelmente que ia ser muito maior na segunda-feira, dia 28. Então, ele, vendo isso, né? Vendo a possibilidade de fazer uma espécie de invasão, né? As pessoas voltarem para a capital, porque a maior parte das pessoas saíam da capital, região metropolitana e foram para o interior. É o que a gente tem aqui em Cachoeira hoje. A maior parte das pessoas que hoje estão na nossa cidade são pessoas oriundas da capital, da região metropolitana. Na sua maioria, pessoas, né? Filhos da Terra, que trabalham na capital, na região metropolitana. E esses períodos festivos acabam vindo para o interior. Então, hoje, tivemos aí um acúmulo gigantesco. Hoje, o que a gente chamou atenção foi o movimento na rua, né? Mas esse movimento não só foi para Cachoeira, não. Foi São Félix, gente de Muritiba, gente até de Maragujip, estava aqui na sede, né? Pessoas que não tiveram uma interrupção, uma cidade não ficou fechada para alguns municípios. Só Cachoeira que adotou esse decreto de fechamento, né? De fechamento da cidade, proibindo para que as pessoas entrassem na cidade. Outros municípios aqui, não. Vizinhos, não. Então, tivemos gente hoje em Cachoeira, compras dessas cidades aqui, vizinhas. Conceição da Feira, o pessoal da zona rural, na sua maioria, zona rural de Cachoeira, pessoas também de São Félix, de Muritiba, cidades que estão próximas e que dependem. Tem um comércio, às vezes, tão pujante como de Cachoeira. Então, o comércio foi bem socado hoje, amigos ouvintes da Petitinga, tá? Então, é uma informação que a gente traz para você que está ligado através da nossa TV e rádio web Olha a Petitinga. Com mais uma outra informação, falando com o oferecimento do Vieira Loja de Conveniência, a Casa e Boutique, onde você encontra diversos produtos Lembranças da Cidade, personalizados agora na Casa e Boutique, Farmácia Cachoeira, sim.com, a tecnologia se alcança, distribuidores de bebidas girassol, APLB, APLB Sindicato, Sindicato de Trabalhadores da Educação, Núcleo Cachoeira, a Licor Cachoeira Colonial, apreciou o sabor com toque caseiro, aproveitando, mandando abraço aí para o nosso querido Moisés Pinheiro e a toda a família do Licor Cachoeira Colonial, sempre na nossa parceria, sempre fortalecendo com a gente aí a sua parceria e conexão através da TV e Rádio Web Olha a Petitinga, tá? Então aproveito e mando mais uma vez um abraço aí para todos aqueles que estão ligados com a gente na Petitinga.com.br e fortalecendo aí. Também falo com o oferecimento da Casa Gotichal, Construir e Reformar é na Casa Gotichal, aqueles que estão ouvindo a gente aí, um abraço ao pessoal da Casa Gotichal, sempre na audiência também com a gente, tá? Um abraço ao nosso amigo Milton, Milton que está ouvindo a gente também na Petitinga. Obrigado, Milton, aí pela sua audiência e pela sua conexão também com a gente. Falando com o oferecimento da Pet Feliz, cuide bem seu pet em Muritiba, na Rua Júlio Dória Santos. A Pet Feliz é um dos espaços onde você encontra atendimento para o seu cachorro, para o seu gato, seu animalzinho de estimação, diversos aí você encontra na Pet Feliz, cuide bem do seu pet, tá certo? Então, organizado na Rua Júlio Dória Santos com a gente na nossa Petitinga, né? E aí, né? Tendo aí a sua participação aí com a gente. Olha só, a Defesa Civil Nacional alerta, né? sobre frente fria intensa na maior parte do país, né? Isso é informação passada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDIC, o Ministério do Desenvolvimento Regional, alerta que a partir desse domingo, dia 27, uma intensa massa de ar frio com origem polar deve avançar pela região sul do Brasil e decorrência também, né? Das semanas influenciadas pelas temperaturas na região sul, sudeste, sul e região norte, dando também a origem aí ao episódio de frio, de friagem aí no ano, né? Na região sul, a possibilidade é até de neve, né? No dia 28, na Serra Gaúcha, catarinense, dia 29, dia 30. Na região oeste, há uma previsão de temperaturas mínimas chegando aos 12 graus centígrados, né? Ou seja, chegando até 12 graus no estado de Mato Grosso, né? Do sul, Mato Grosso do sul, né? Essa é a situação. Na região norte, a temperatura mínima pode chegar aos 15 graus na área de Rondônia, Leste do Acre e sul também do Amazonas. Até então também, até o dia 29 de julho, é 2 de julho, né? O frio intenso atingirá áreas em São Paulo, Minas Gerais e a temperatura pode chegar mínima de 7 graus. A partir do sistema de alerta da Defesa Civil Nacional, os estados citados, né? Realizam aí envio de notificações à população para a... Na geral, né? Dos meios de mensagem de 100 MMS e o alerta também dado ao conjunto de Centros Nacionais de Gerenciamento de Risco e Desastres, né? Centro Nacional de Monitoramento, alerta também de desastre e serviço geológico brasileiro, com o Instituto Nacional de Metrologia, e ao INPE também falando sobre essa situação. Então, a previsão de frio na nossa cidade está chovendo, né? Tem um... Está fazendo... Tem chovido aí esses dias e hoje intensificou. Hoje, agora, caiu uma chuva mais forte aqui na nossa cidade e a previsão é de chuva para o nosso dia de hoje, né? Mas nada de chuvas que possa preocupar a situação aí dos moradores aqui. falando em preocupação por conta de uma chuva, forte chuva, um poste acabou caindo na comunidade do Alto da Levada, né? E os moradores entraram em contato com a gente através da nossa TV e Rádio Web da Petitinga para falar dessa situação, desse poste. E a Petitinga esteve na comunidade e vai trazer aí essa informação que os moradores passaram para a gente aqui na nossa Petitinga. Rádio Peixe, a Petitinga, trazendo informações para vocês que estão acompanhando a nossa TV e Rádio Web da Petitinga. Fala aqui direto da comunidade do Alto da Levada, onde ontem aconteceu uma situação, né? A gente passou para vocês, foi passada através de nossas redes sociais a situação do poste que estava aqui na comunidade. Alguns meses, alguns dias, alguns moradores aqui da comunidade entrou em contato com a gente para reclamar, encaminhando vídeos, imagens do poste que poderia cair a qualquer momento e foi o que aconteceu. O poste caiu, como vocês podem ver através aqui nas nossas imagens da TV e Rádio Web da Petitinga, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. Isso aqui com a moradora da comunidade, né? Que é a dona Rita, que vai estar explicando para a gente aqui, falando sobre essa situação aqui e como é que foi esse momento desse poste cair. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, Deus abençoe vocês. Olha, tem oito anos que esse poste que está aqui, sem ser o que caiu, está aqui, você está olhando, esse poste aí tem oito anos que o governo de Tato, o Tato correu atrás com o protocolo, botou esse poste aí que a Pacoelba vinha ajeitar, a Pacoelba veio, olhou, cavou um buraco ali e daí disse obra consumada e sumiu. Depois de quatro anos o poste descendo, eu fui de novo, fui em Félix Santana, botei tudo direitinho, terminou o protocolo, teve tudo, a Pacoelba veio, olhou, trouxe um poste, olhou a situação, volta aqui, vou almoçar, desse almoço não retornou. Agora, em 2021, o poste cada vez mais descendo, eu fui de novo, na hora que a pessoa veio para retomar a ficha de tudo, uma vizinha, eu não estava aqui, a vizinha Simone deu o número do recibo dela, fez tudo direitinho quando manda a lei, já pela terceira vez, graças a Deus, a prefeita conseguiu que ele veio, fez a mesma coisa, a Pacoelba veio, olhou, trouxe um poste, verificou tudo, disse que ia buscar alguém para cavar um buraco e aqui não ia ser mais um poste, ia ser dois, um pelo lado de baixo, um mais embaixo ainda, por causa das casas, e até hoje não apareceu, o que aconteceu, quase um infarto, porque ia cair em cima de minha casa, mas Deus botou a mão, ele caiu, graças a Deus, ninguém ficou ferido, só a pressão que subiu, e a gente está tão escuro, ah, aí a minha menina ligou para poder vir, para ver o que ia fazer, chegaram 11 horas da noite, ligaram a canela e até agora nada, a penosa está na geladeira que a gente vai perder, eu sou de onde, já está essa miséria com essa doença e a gente com fome, eu quero ver quem vai apagar o dano se essa luz não vier para poder botar a penosa para gelar, porque carne ninguém mais come, não sei, tem que brincar um pouquinho, gente, me perdeu, mas tem que brincar um pouquinho, porque se a gente for levar a sério essa situação, todo mundo infarta. A prefeitura também foi informada sobre essa situação desse poste, chegou a vir alguém da prefeitura? Vem, vem, vem alguém da prefeitura, acho que a prefeita fez um, fez uma, como é o nome? Paulinho Leite veio, fez um pedido, depois desse pedido esse ano, foi que a prefeitura mandou um, um protocolo também chama, sei lá, mandou um documento, pedindo essas coisas na Coelho, a Coelho veio, como sempre, olhou, falou que não ia cair, e foi embora, ontem de noite mesmo, a minha sobrinha, a que mora lá atrás, ligou alguém de lá, que eles atenderam, perguntou, não foi alguém que empurrou esse poste não, ainda procurou o Gaiatice, se fosse eu que atendesse, eu ia responder mal, mas graças a Deus não fui eu, minha menina ligou, eles vieram desligar a canela, e até agora nada, está caído, todo mundo sem energia, e as coisas que a gente tem, alimentação, tudo desligado, a gente aqui trabalha com marisco também, que tem, trabalha com marisco, que precisa do freezer, e até agora nada, até agora a Coelho não apareceu. Vai trazendo essas informações aqui para vocês, a Prefeitura de Cachoeira, divulgou até uma nota, na noite de ontem, informando de que a Prefeitura de Cachoeira, através da Secretaria de Obras e do Ambiente, vem por meio desta nota, emitiu o posicionamento, sobre a situação, do poste de energia elétrica, que caiu na comunidade do Alto da Levada. Informamos que a equipe da Secretaria, ao constatar a situação de emergência, e de risco à comunidade, emitiu ofícios à Coelho, no dia 6 de maio, solicitando o reparo imediato, para evitar acidentes e danos aos moradores. Infelizmente, a demanda não foi atendida por parte da Coelho. Reforçamos que a responsabilidade pelos reparos relacionados à rede elétrica são de responsabilidade da Coelho, e que a Prefeitura tem feito o seu papel de notificar e solicitar o atendimento das demandas. Então, a Prefeitura até encaminhou aqui o ofício, que foi encaminhado para a Coelho, e postando aí essa nota, informando de que esteve, os moradores informando, sim, que a Prefeitura esteve aqui, dando o apoio, mas aconteceu isso aqui por conta da própria Coelho, que não fez os reparos. A moradora informou aqui sobre o poste, que está aqui em frente, que vocês viram, o poste que era para ser colocado, mas até hoje está aqui, sem ser colocado no local, e acabou com essa situação aqui. Os moradores já tinham informado, através das redes sociais, que o poste poderia cair, e acabou caindo, e graças a Deus que ninguém ficou ferido com essa. Eu, falando aqui com a Dona Rita de novo, o que você fazia? Esse poste que está aí, está aí porque eu e meu sobrinho, meus netos e meus amigos botou aqui, porque a Coelho botou aqui, atrás dessa casa. Essa casa não era assim, não, essa casa daí para lá. Aí o poste, a chuva foi afundando, 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 quase derrubou a casa dessa menina aí. Aí juntou eu como um cara de homem e botou esse poste aí, mas não botaram aí, não, eles puseram ali atrás, derrubou a parede da mulher. Ninguém tomou paternidade de cobrar nada, porque a gente aqui, graças a Deus, a gente se une, e a gente faz um com o outro, e ela comprou material, e a gente ajeitou a parede dela, até que Deus ajudou, ela puxou mais para trás, e o poste continua aí. Há oito anos esse poste. Que a Coelho vai ver, botou aí, que ela vinha um buraco ali, botou um lá embaixo, e um aí, que era dois postes, a Coelho botou e sumiu. Depois de quatro anos, ele pegou esse poste, que era para aqui, botou ali naquele lugar, ali atrás do prédio, e dali eles evaporaram. Agora, pela mesma situação, e agora com a Eliana, a Eliana pediu tudo direitinho, mas ele, rapaz, a gente aqui, agora se acontecesse uma tragédia pior, se alguém morresse, aí eles vinham com o Caô Caô, meu pé está doendo, e aí se eu tivesse que vir, o bicho ia pegar. Está aí falando com a Dona Rita, aqui no Ótido da Levada, e eu agradeço as palavras delas aqui, a nossa TV e Rádio Jorba Lá Pichichinga, e a gente chama atenção mais uma vez, e pede para que resolva essa situação aqui, para que venha resolver essa situação, principalmente da energia, aqui na comunidade do Ótido da Levada. Informações que eu trago para vocês, falando com o oferecimento da Pemirando, onde você encontra de tudo um pouco, na N Sanz para a TV e Rádio Web, olha para o Tichinga. Conversando com a Dona Maria, Dona Preta, como conhecida lá, falando sobre essa, mas parece que já colocaram o poste, já foi tudo já reestabelecido, a informação que a gente teve, de que teria já sido já resolvido, no mesmo dia, a Corba foi, isso aconteceu na última quinta-feira, e a Corba foi e estabeleceu aí, quinta-feira não, na última quarta-feira, a Corba teria ido já e feito essa situação. Aconteceu na terça-feira de noite, caiu o poste, e quarta-feira foi quando a gente fez a matéria, dessa questão aí, e parece que já foi resolvido já, amigos, graças a Deus, então, graças a Deus não assinou ninguém, ficou ferido, ninguém teve nenhum dano também, a nenhuma residência, e parece que já foi já encaminhado, e resolvido essa situação, que já tinha sido alertada pela própria comunidade, infelizmente a Corba demorou oito anos, para resolver, não resolveu, acabou tendo que acontecer essa situação, para de fato aí ser feito alguma coisa, como foi feito, então a gente ressalta aí, essa situação, e olha só, falando em energia, poste de energia, falando aqui com o oferecimento de casa e boutique, também a clínica odontológica Oralquim, onde você encontra atendimento e qualidade, aqui na cidade de Cachoeira, o licor do Roque Pinto, mas que ele com uma história, sabor e qualidade, cada garrafa você encontra no licor do Roque Pinto, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, anunciou nesta sexta-feira, ou seja, ontem, que vai manter a bandeira vermelha 2, para o mês de julho, em meio a seca, histórica nas regiões das hidrelétricas, as bandeiras vermelhas 2, é a mais cara da tarifa extra, e representa atualmente, a cobrança adicional de R$ 6,24, para cada 100 kWh, a hora consumido, no entanto, esse valor irá mudar, segundo a agência, que vai divulgar, a atualização nos próximos, terça-feira dia 29, especificamente, a mudança, vem como um momento, para, que, dos principais reservatórios, de água, no país, estão, em um nível crítico, devido a falta de chuvas, esse cenário, faz também, conta, ou seja, faz conta, que o governo, tenha que recolher, a recorrer, as usinas térmicas, que, tem também, o maior custo de geração, e o custo extra, ser repassado, ao consumidor final, por meio de mudanças, de bandeiras tarifárias, a agência, ajustou também, a bandeira tarifária, para, mais, a mais alta de julho, e maio, e o consumo, também ainda, contava, com a bandeira vermelha 1, né, em julho, é, a influência, dos principais bacias, hidrográficas, do sistema, integrado nacional, assim, assim, esteve também, entre os mais críticos, da história, em julho, iniciamos aí, né, com, as expectativas favoráveis, né, ou seja, hidrográficas desfavoráveis, como principais reservatórios, do SIM, em níveis, né, consideradamente, baixos, para a época do ano, e que, sinaliza aí, né, um horizonte, de redução, de capacidade, de, é, hídrica, e elevação, também, de necessidade, de acionar recursos, de termoelétrica, disse, a agência, né, a tarifa, deve subir 20%, embora o novo reajuste, ainda não tenha sido divulgado, pela Anael, o diretor-geral da agência, o André Pelinho, Penhuno, né, da Anael, adiantou que, na semana passada, o valor deve ser maior, né, do que o previsto, né, do consulta pública, apresentável em março. Na ocasião, a proposta é de querer levar, para a cobrança de 100 quilos, lá, essa bandeira vermelha 2, para 7 reais e 57 centavos, ou seja, se for mantido assim, né, um aumento de 20%, as informações, foram antecipadas, para o jornal O Globo, com a expectativa, também, falando aí, com a colunista, Thaís Hered, então, essa informação que a gente traz, teremos um ajuste, e que pode, ultrapassar, mais de 7 reais, e 50 centavos, por conta, né, do uso da bandeira vermelha, a taxa tarifária 2, por conta da situação dos reservatórios, e a gente vai pagar, que vai pagar a conta sempre ao povo brasileiro, então, você evitar consumo de energia, né, por conta dessa situação aí, amigos ouvintes da Petitinga, ponto com, ponto BR, tá certo? Então, abraçando aí, a todos aqueles que estão, ligadinhos com a gente, na nossa TV e rádio web, Olha a Petitinga. Eu trago uma outra informação aqui, né, é uma garçonete, ganha 11 mil reais de gogeta, após ter sido xingada por clientes, né, por conta da conta. Uma garçonete em um restaurante, Morris, né, nos estados americanos, nos estados americanos, de Nova Jersey, recebeu 2 mil dólares, ou seja, equivalente a 11 mil reais em doação, né, depois de ela ter sido, né, citada, deixou, uma gogeta aí, né, de queixa política, de combate à Covid-19, né, no estabelecimento. O restaurante que, né, a questão foi, que foi inaugurado no meio da pandemia, nos estados de Nova Jersey, permitia 50% da capacidade, né, de assento nos lugares, usando também outras medidas, como necessárias também, permanecer, no máximo, 90 minutos no local, para evitar filas. a garçonete Bet, né, Bet, que se aproximou de uma mesa para avisar que o tempo estava quase acabando, logo, ao longo, né, do qual o cliente já tinha sido aí informado. A mesa, a mesa, pagou a conta, mas não deu gogeta, culpando aí a política do restaurante. Lamentar, lamentamos aí, mais a garçonete, né, F, botou lá escrito, não expulsou o cliente em menos de 90 minutos do bar, do estabelecimento. A nota, né, comentário, foi feito através de um canal do Facebook, onde a garçonete recebeu quase dois mil reais em gogeta. Quero, quero botar aí dinheiro, né, para que todos possam ajudar a nossa querida Bet. Então, foi feito aí uma mação, né, ela foi fazer um trabalho que era dela, ela foi xingada e aí, esse xingamento repercutiu e muita gente acabou ajudando ela, amigos ouvintes da Petitinga. São, para vocês que estão ligados aí com a gente nessa tarde, né, com o nosso programa, lembrando que o programa vai ser um pouquinho mais curto por conta do jogo, daqui a pouquinho temos vitória em Londrina, pelo campeonato brasileiro da série B, sétima rodada, a equipe daqui a pouquinho vai estar aí no campo do seu rádio, a Petitinga transmitida também pelo canal do YouTube, esse jogo de futebol aqui na nossa cidade. Olha só, a gente teve um contato com a gente, né, de um artista, né, um artista que está na cidade, que está fazendo um trabalho aí com massa, né, e nos procurou para falar um pouquinho do seu trabalho e pedir aí aqueles que queiram ajudar, né, especialmente a ele, querendo ajudar ele a fazer, né, essa ação, né, essa ajuda aí importante, né, desse trabalho que ele está desenvolvendo aqui em nossa cidade. e, né, a nossa querida Nayane Santos bateu um papo com ele, né, deixa eu ver se está aqui, acho que a matéria nem aqui está mais, não pensei que estava aqui, essa matéria, deixa eu ver se eu acho aqui essa matéria, falando dessa, dessa ação, né, desse trabalho que foi feito, né, pelo Márcio, né, o Márcio, o nome dele, que estava desenvolvendo aí alguns pontos aqui da nossa cidade, esse trabalho aí e fortalecendo, né, uma ação, né, com um artista aí aqui na nossa comunidade cachorana. Não achei aqui a matéria, mas se eu achar aqui, daqui a pouco eu volto pra vocês, essa matéria. Eu vou colocar outra, né, outra matéria aqui que aconteceu aqui na nossa cidade, um curso, né, de piscicultura aqui na nossa comunidade. E o secretário municipal de agricultura e piscicultura, né, e pesca aqui de Cachoeira falou com a equipe da Petitinho. Eu quero trazer essas informações pra vocês aqui direto da comunidade do Tupi, onde está acontecendo aqui esse curso de piscicultura e a gente falando agora, né, com o secretário de Agricultura e Pesca do município, que é o senhor Crispim Gomes Moreira. Vai estar falando pra gente a importância, né, da realização desse curso aqui na comunidade. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, é, Crispim, do secretário de Agricultura e em primeira mão gostaria de agradecer aqui a vocês da reportagem, né, por estar dando essa cobertura aqui na nossa comunidade de Tupi. Hoje nós estamos ministrando o curso aqui na comunidade de piscicultura e pra que assim nós possamos estar fortalecendo a agricultura familiar do nosso município. E o nosso propósito é que a cada mês a gente possa estar ministrando um curso em cada comunidade do município de Cachoeira para que dessa forma assim esteja fortalecendo a agricultura familiar. Com certeza, né, então já tem articulado, né, alguns cursos que podem estar acontecendo tanto desse tipo de piscicultura quanto de outros cursos também em outras comunidades. Temos sim, inclusive até nós já realizamos cursos de eletricista rural na faceira, comunidade da faceira, já realizamos também de cacau, produtores de cacau lá da Guaíba e hoje aqui no Tupi de piscicultura e estamos já encaminhando para os próximos meses que vem. Como é que está sendo feita essa parceria com as comunidades para estar fazendo esses cursos? A gente percebe que não é muitas pessoas que podem fazer por conta também da pandemia, mas como é que está sendo feita essa associação com as pessoas? A gente vem antes fazer o cadastro das pessoas limitando o número de vagas também que não pode estar aglomerando muito e a pessoa se inscreve e aí a gente marca a data de estar atendendo com o curso. Com certeza, então próximos passos fazer mais parcerias para estar trazendo mais cursos para essas comunidades. Agradecendo também aqui o Senar que está dando esse apoio a gente em termos de parceria também com o nosso professor dedicado, esforçado. Agradeço também a ele por essa oportunidade de estar aqui nos ajudando, nos contribuindo, nos colaborando. Com certeza, além desse curso que está sendo feito, como é que está a parte da Secretaria de Agricultura e Pesca ou que está realizando três ações dentro da parte da Secretaria? Sim, hoje também temos atendimento do Tratou Agrícola no campo que aproximadamente não tem assim um histórico concreto mas tem mais de 200 sumidas já sendo beneficiadas com o atendimento do Tratou. Já estamos também visitando os prantios de milho, de amendoim e outros prantios também e estamos estendendo ainda o atendimento até que haja demanda e que tenha um bom tempo de chuva para a gente estar atendendo todo o município. Com certeza, vai estar fazendo, falando desses cursos, vai estar, o senhor informou que pretende estar fazendo diversos outros cursos nas comunidades, logo após esses cursos é pensado fazer também, dar suporte para essas pessoas, dar continuidade das suas produções e suas comunidades? Sim, porque nós temos nossa equipe lá, temos o Diego aqui também que é da engenheira de pesca e temos engenheiro, temos a equipe nossa formada para dar assistência também ao homem do campo. Com certeza, está aí falando com o secretário de agricultura e pesca do nosso município, Caquinho, agradeço as palavras aqui na nossa TV e rádio web e fique à vontade para as suas considerações. Pronto, agradeço a vocês e toda a equipe que está participando na comunidade de Tupim, que aqui também é a minha residência aqui no Tupim, então agradeço a todos vocês que estão participando e nós colocamos assim à disposição para qualquer momento que vocês tiverem de algumas informações e estamos de portas abertas. Nem só aqui na nossa comunidade também, como na Secretaria de Agricultura, pode ir lá que a gente está à disposição de vocês, ok? Está aí, Naiane Santos para a TV e rádio web, olha, xixinga. Naiane Santos trazendo a informação para a gente direto da comunidade do Tupim, né? Ficar devendo vocês a matéria do Mácio, não está aqui mais, não achei mais, mas a gente vai ficar para a próxima. Mas aí uma ação importante que foi feita pela Secretaria de Agricultura e Pesca, né? Pesca aqui da cidade de Cachoeira e o secretário Crispim que nos concedeu essa entrevista. Falando com o oferecimento do Clube do Ouvinte, daqui a pouco eu vou fazer um sorteio para você que faz parte do nosso querido Clube do Ouvinte, você que é integrante do Clube do Ouvinte, fazendo parte aqui com a gente na Petitinga.com.br, tá? Mandando um abraço para a doutora Dillon, a Walter Lucas, um abraço também a Maria Regina, a Rubem Júnior, também a Guilherme, a Artemia, Marcos Iago, Marão da Embasa, Alexandre Mato, seu queno, um abraço ao Jefinho, o professor Júlio Silvanzinho, Israel Silva Nonato, Joelma Pereira, a Ângela Maria, Nonato Raimundo, Dona Quezinha, a Pedrinho de Jesus, Milena de Jesus, há também a Antônio Lima, a Bruninho Pinheiro, a Dona Vamvan, a Ângelo Núñez, Simone Lorena, a mãe da Lorena Martins, a Geiselane, a Ana Cláudia, Jair Tonininho, o pastor Ney, Heraldo Cachoeira Filho, o Valdo Aleluia, Cleonice Rosa, a Maria Isabel, Heraldo de Caçula, o Sousa do Lago, a Dona Elisete, aí na Ladeira da Cadeia, um abraço à Dona Elisete, Antônio Biruda, a Maria Casais, a Jaci Edna, a Leo, a Eliette, a Aline, também a Dona Ana, Cris Leide, seu Miranda, Ian Chaves, Dona Adete, Dona Neuza, Antônio Lucas, Dona Margarida, a Ana Flávia, Peu Bala, seu Fernando Amparo, professora Nilzete, a Leo, a Didi Eletro Sama, a Sabrina Suzá, a Quiris Calda, a Silveirão, Maria Regina, a mãe do Felipe Moreira, o Nerivan também, um abraço ao Edmundo, da Prefeitura, a Laura França, João Marreteiro, o Bujú da Gruta Azul, Léo de Carlos Roberto, Marilene, Valdira José, Helena Lira e Genilda Moura, um abraço para todos aí, que fazem parte do nosso querido Clube de Ouvintes, daqui a pouco a gente manda mais alô, para aquelas pessoas que estão ligadas com a gente. Uma outra matéria que foi rodada nessa semana, foi de uma ação que foi feita pelo Conselho Tutelar, em parceria com outros, as outras pastas, as outras áreas de ação aí, da Secretaria de Assistência Social, falando sobre o trabalho infantil, como no ajuste e no combate ao trabalho infantil. E a Naira Santos conversou com os conselheiros tutelares, que fala para a gente dessa ação que foi feita. Para vocês que estão aí conectados com a nossa TV e rádio, é valha para o xixinga, só que direto das duas, para trazer informações para vocês. Falando aqui com o pessoal do Conselho Tutelar da Cidade Cachoeira, aqui o conselheiro Lucas Maia, também o pastor Luiz, como é conhecido, e também a conselheira Mariana, vão estar falando para a gente sobre uma ação que foi feita na última semana, contra o trabalho infantil. Eles vão estar explicando para a gente como é que foi essa ação. Vamos falar com o pastor Luiz, aqui é o Dom, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a todos os ouvintes, desse tão importante programa da Petitinga Firme. Muito bem, nós fizemos na semana passada um trabalho de conscientização sobre a importância de dar um basta ao trabalho infantil, consoante reza a lei 8.069 de 1990, que é a lei que rege o ECA, que proíbe terminantemente qualquer prática de trabalho infantil à criança, salvo ao adolescente menor de 14 anos. Então, é importante frisar que o Conselho Tutelar, além de ele trabalhar quando se gera crime infantil, ele também trabalha na prevenção. E a prevenção que nós fazemos anualmente é justamente sobre a importância do combate ao trabalho infantil. Como é que foi feita essa campanha, essas atividades com vocês, do Conselho Tutelar? Exatamente, todos os conselheiros se mobilizaram juntamente com a ação de assistência social, e com o trabalho, CRAS, CRES, enfim, toda a rede de proteção fez esse trabalho em toda a cidade de Cachoeira, justamente para alertar a comunidade que hoje existe uma lei específica, consoante, já falei, do ECA, que proíbe terminantemente qualquer trabalho infantil para as nossas crianças. Com certeza, estamos aqui também com o Lucas, que vai estar falando para a gente da importância dessa ação que foi realizada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui a Rádio Petitinga que está sempre conosco aqui, nos dando aqui essa oportunidade, esse espaço para falarmos sobre os direitos da criança e adolescente. E como meu colega aqui já falou, e muito bem, só quero agora reiterar, que o trabalho do Conselho Tutelar é justamente proteger crianças e adolescentes sem que seus direitos são ameaçados ou violados. E justamente estamos num mês de combate ao trabalho infantil. e existe várias formas de trabalho infantil, várias formas de violação do direito dessas crianças e adolescentes, e a gente sabe que a lei só permite a partir dos 14 anos, salvo na condição de jovem aprendiz. Então, a gente ressalta novamente que o trabalho deve ser fortalecido através da rede de proteção, que é a rede de assistência social, com os CRAS, os CRAS e Ministério Público, Delegacia, todos envolvidos para garantir que essa criança tenha todos os seus direitos como preconiza o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E aqui agora eu quero divulgar o novo número de plantão do Conselho Tutelar. Estamos com um novo número. É o 99879... Calma, desculpa. É o 99879662. Então, a partir desse recesso, do período de recesso junino, estaremos sob regime de plantão a partir do dia 23 e vamos até o dia 28, retornando com nossas atividades em sede e continuando também com os plantões. Então, quem notificar um caso de violação do direito da criança e do adolescente, notificando qualquer tipo de violência, é só ligar que a gente vai estar lá à disposição para atender essa criança ou esse adolescente. Fazendo um balanço da Cidade de Cachoeira, vocês do Conselho Tutelar, você que já tem há alguns tempos também participando como conselheiro, a Cidade de Cachoeira tem muitos índices de reclamações sobre essa questão de exploração das crianças? Sim, o trabalho do Conselho, como eu costumo dizer, é um trabalho muito sigiloso. A gente trabalha com demandas que envolvem crianças e adolescentes e a lei garante a proteção integral dessa criança, protegendo sua identidade. mas em questões de número quantitativo, a gente pode apresentar aqui para vocês. E a gente está com a demanda agora nesse período de pandemia ainda maior. E isso requer também um esforço ainda maior dos conselheiros tutelares, que trabalham justamente como porta de entrada das denúncias que envolvem violência contra criança e adolescente. Então, estamos sempre ativos, temos um colegiado muito atuante no município, com a conselheira Alessandra Vila, tem a conselheira também Sineia, que hoje está tirando férias, garantidas em lei. Tem também a colega Eneida e aqui estamos nós, Mariana, Pastor Luiz e eu, Lucas Maia, que fiquei como suplente e estou agora substituindo os colegas que estão retirando férias. E eu digo aqui que estamos trabalhando sempre juntos, porque juntos somos mais fortes, trabalhando para que esses números não venham diminuir aqui no município e a gente consiga garantir que essas crianças tenham seus direitos e não venham a ser algo objeto de violência. Com certeza, falando aqui ainda com o Pastor Luiz, como é que está para ser feita essas ações em vista desse momento de pandemia, as dificuldades encontradas por vocês da equipe? É verdade, nós estamos com um colegiado de cinco conselheiros e atualmente o colegiado está fragmentado por conta de duas conselheiras apresentarem comorbidade e aí eles estão trabalhando em home office em casa. E isso não deixa de ser realmente uma dificuldade, uma fragmentação, porque se cinco conselheiros atuando o número é pequeno, é pouco, ainda mais tendo o grupo fragmentado por conta da pandemia. Contudo, o Conselho Tutelar, diante do seu compromisso e responsabilidade que tem frente à preservação dos direitos da criança e do adolescente, tem realmente dado conta do recado e está atuando de forma regular e normal. E trazendo essas informações para vocês, eu agradeço a participação de vocês aqui na nossa TV e rádio Abelha Petitinga e fique à vontade para as suas considerações. Nós que agradecemos a todos os ouvintes, estamos sempre prontos e disponíveis para qualquer orientação ou informação referente à preservação dos direitos das nossas crianças e adolescentes no nosso município. Obrigado a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade. E agradecendo também ao Lucas, e fique à vontade para as suas considerações. O meu colega aqui já falou muito bem e novamente queria dizer que vamos divulgar nosso número de plantão aqui para vocês, que é o 999879662 e vamos lá. Estaremos em plantão a partir do dia 23 e vamos proteger nossas crianças e adolescentes. Tá bom? Tá aí. Informações para vocês que estão acompanhando a nossa TV e rádio Abelha Petitinga. Agradecendo também a nossa querida Mariana que esteve aqui dando apoio para a equipe nessa entrevista. E a gente agradece mais uma vez falando com o oferecimento da Climod Clínica Médica com diversas especialidades. Naine Santos para a TV e Rádio Web. Olha a Petitinga. Está a Petitinga e a Naine Santos trazendo informação para a gente. Agora vamos ao sorteio da semana. Lembrando que o nosso programa hoje será mais curto o Clube do Ouvinte porque teremos daqui a pouquinho jogo. Daqui a pouquinho temos jogo aí. Então a gente vai encerrar o nosso programa um pouquinho antes. Vamos agora para o momento de oração com o Frei Raimundo e logo depois já começa a transmissão esportiva. Vamos lá? Vamos fazer aqui o sorteio. Pegar aqui um papelzinho. Pegar um papelzinho. lembrando que é o sorteio da semana. A gente faz todas as terças, quintas e sábados. Então hoje sábado tem sorteio. Pedrinho de Jesus. Pai Pedrinho foi o sorteado. Pedrinho de Jesus. Onde até hoje está acontecendo um evento lá na sua comunidade. Um abraço para ele aí. Então Pedrinho de Jesus é o Pai Pedrinho o sorteado do nosso Clube do Ouvinte. Então já pode passar segunda-feira e pegar seu prêmio aqui com a gente. Está certo? Agradecendo a todos a audiência, a paciência, a conexão. Falo com o oferecimento de todos os nossos queridos colaboradores, restaurante Mactube, farmácias Nossa Senhora do Rosário, além também do supermercado Super Souza, material de construção Paradela, Pet Feliz com o de Bêncio Pet, CNA Net, seu provedor de internet, Galvão, Embalagem, Farmácia Faz Melhor, JLima Variedade, Cachoeira Parte Hotel, Pemiranda, Casa União Funerária, Santa Casa Misericóis São Férias, APLB Sindicato, Lico, Cachoeira Colonial, Distribuidora de Bebidas Girassol, Sim.com, a Farmácia Cachoeira, a Casa e Boutique, Vieira Loja de Conveniência, Loja Alfaiá Taria Moderna, Loja Antipopó, mais de 60 anos, vestindo e mobilizando na sua casa, Clínica Odontológica Oral Clim, Pousada do Convento do Carmo, Mercadinho Superpreço, há também Casa Gotichal, Magazine, Licor do Rock Pinto, Clínica Climod, Clínica Médica com várias especialidades, Casa de Carne Souza, Grupo Vale Ouro, Paulo Lugais, Bazar 13 de Março, Instituto Falcão de Doscopia e Cirurgia, Facecolo, O Boticário, Sim de Ferro, Supermercado Pereira, Fátima Delicatesse, Otoclínica, Construtora Vale Ouro, também está com a gente aqui o Arraiá do Alecrim, sabor e qualidade no licor, a Farm e Farma Popular, e Climec, Clínica Médica de Doutor Maturino. Abraçando a todos, agradecendo a todos, lembrando que eu retorno na próxima segunda-feira, a partir das 15 horas, a partir das 6h30 da manhã, com o programa Manhã de Notícias, e a partir das 15 horas, com o programa Olha o Titinga, com muita informação para você. Valeu, gente, muito obrigado, fui! Titinga! 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 MITITIGA! Todo lugar é a nossa alegria, salve, salve Maria, salve, salve Maria. Jesus tem a nos dizer, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se tornarão a mesa para com Abraão, Isaac e Jacó. Então, veja como o evangelista olha o panorama da humanidade e diz, está vendo? Todos os homens e todas as mulheres vão se sentar na mesa para comer com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão era a fé deles, que Abraão era o pai da fé, que a salvação vinha através de Abraão. Mas, na verdade, a salvação vem através de Jesus. Abraão é apenas o homem que vai preparando de geração em geração esse grande encontro, esse grande jantar ou almoço, não sei como podemos dizer, esse grande momento celebrativo e festivo. E Jesus, Jesus nos mostra esse momento que está se realizando com ele, é a promessa de Abraão. Então, vamos ouvir. Aquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, o meu empregado está na cama, lá em casa, soprendo terrivelmente como uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de quem três em minha casa. Diz uma só palavra e meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faça isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se tornarão, se enternarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto os herdeiros do Reino são jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e reger de dente. Então Jesus disse ao oficial, vai, seja feita conforme tu creste. E naquela mesma hora, o empregado foi curado. Entretanto, Jesus, na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre, tocou-lhe na mão e a febre deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu à tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Oh, meu povo, como é importante a gente se colar, se colocar diante da misericórdia de Deus. Não é só os cristãos, não é só os judeus, mas toda a humanidade. Por isso que ele vai dizer, do Oriente e do Ocidente, todos sentarão na mesa do reino. É bonito isso aí. Todos sentarão no reino de Deus para participar da mesa do pão da vida. Então, isto é importante para nós que temos a espiritualidade de Jesus sacramentado na Eucaristia, ver como um valor e uma necessidade que eu tenho de estar em sintonia com ele, participando da mesa da Eucaristia, como vida, como força, como coragem, para lutar contra o mal que nos aflige todos os dias. Então, é um dia em que nós, é um momento em que nós não vamos olhar para Isaac nem Jacó, mas vamos olhar para nós mesmos. Nós estamos sendo privilegiados, porque Isaac, Abraão, Isaac e Jacó viveram a esperança, não conseguiram chegar para ver a realização. Nós não, nós não vivemos na esperança. Nós estamos vivendo a realidade da santidade da mesa. E eles falaram no passado, que eles se reuniram no passado, agora é o autor da vida, é Jesus. Ele é o Salvador e nos alimenta com o pão da vida, que é o próprio Jesus que nos dá a sua vida para nós superar, adquirir as energias necessárias para lutar contra todo o impedimento que o mundo nos propõe.